Se alguém vendeu o stop é só acima do 38, tá bom? Parcial na mão do índice, 100 pontos, não deixa mais voltar, dólar, três pontos pra cima, começando a encaixar os day trades, começando a encaixar os day trades, tem que fazer a parcial, não pode mais voltar pro preço. Vambora, 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 vambora. Se pegar o 47 aqui na primeira, eu tô fora, tá bom? Faço meu day trade, tchau e bens, 45 pra mim é bom, então vamos lá, 45, 45,5, rentrando os lotes agora, só no 46, quem quiser zerar por aqui, ok. Valeu, meu tão, é nóis. É nóis, Oliveira, parabéns pelo raciocínio, hein? Agora vocês fazem assim, ó, galera. Acha que vai mais? Sobe o stop gain, cerca o frango, deixa aqui, ó, aqui é uma região de venda, 48 a 50, já ganhou 7 pontos, e vai subindo na escadinha, e vai subindo na escadinha, índice 200 pontos. Tchau. Tchau.